Assim como o ouro é forjado sob pressão, a mineração molda nossa resiliência e perseverança. Que possamos seguir essa trilha, não apenas em busca de riquezas, mas também de conhecimento, equilíbrio e responsabilidade. Que o ouro que encontramos nas profundezas da terra brilhe também em nossos corações, lembrando-nos de que cada pedra preciosa tem sua história e cada mina sua alma. E salve, salve galera! Bem-vindos a mais um videozão aqui no canal, nosso primeiro episódio da nossa série aqui no Out of Ori, tá? É um começo difícil, um começo nada fácil, estamos com a nossa mineradora Fã Brasil Games aqui na atividade, numa região onde não tem suporte, tem bem pouca coisa na verdade, a gente tem muito pra explorar, muito terreno pra comprar, Se tudo der certo, a gente vai expandir nossa empresa aí. E vamos começar com 100 mil, que não dá pra comprar nada, praticamente, tá? Nós temos 100 mil aqui em conta, na nossa companhia não temos nada, tá zerado. Então, quando eu começar a ganhar o dinheiro, eu vou pegar e vou jogar tudo pra cá, né? Vou jogando o lucro da nossa empresa. Aqui existem alguns contratos aqui de companhia pra gente tá fazendo também, porém, tá vendo, ó, que precisa de bastante coisa, precisa de maquinário. Por enquanto, nós não temos nada de veículo e eu não contratei ninguém ainda. É, sou o dono da companhia, né? E a gente tá aqui no rank número 1, ou seja, a gente tá level 1. Assim que sobrar um dinheiro, eu vou tá contratando aí gente pra trabalhar conosco aqui na mineradora FBG, beleza? Então, eu espero que gostem e bora pro vídeo. Primeira temporada, primeiro videozão, bora que bora. Bom, a gente tem bastante recurso pra explorar, tá? Essas árvores ali, eu já vou começar cortando. Esse recurso a gente vai tá utilizando e muito, tá? Aqui vai dar pouco. Esse terreno aqui a gente conseguiu comprar assim. Então, aqui que vai ser a nossa base, o nosso acampamento e aqui que a gente vai montar aqui a nossa companhia. Pra minerar, o que eu preciso, né? Primeira coisa, eu vou precisar de alguns tipos de maquinário. Na verdade, eu preciso de uma plantinha de lavagem aqui, tá? Nós temos uma planta de lavagem pequena por 7.200, beleza? Então, a gente vai tá adquirindo. E vou tá montando a nossa planta de lavagem pequena aqui no canto. Só não quero ficar carregando esse tanto de madeira, então a gente vai tá deixando aqui que isso é pesado. Isso aqui eu vou usar, talvez, né? Por enquanto, eu não preciso de luz. A pá, eu também vou usar. Então, vamos montar a planta de lavagem aqui e vamos começar a explorar a área pra ver o que a gente consegue aí, né? Comprar e deixa eu ver se eu consigo comprar alguma escavadeirinha, alguma coisa pequena, né? Então, pra mim montar a nossa planta. Vou tá montando ela aqui. Vou montar bem no cantinho pra gente explorar melhor a nossa área aqui. Bom, pra gente produzir o ouro, a gente precisa ali da terra, né? Mas aí é uma terra específica. Diamante a gente precisa também da terra específica. Rubi e também tem cimento que dá pra tá produzindo, né? A gente quer produzir ouro, que é isso que manda aqui. Então, eu vou tá começando a escavar. Deixa eu ver se eu consigo comprar alguma máquina, alguma escavadeirinha aqui. Tem a partir de R$ 155, R$ 126 mil. Uma pá carregadeira que não dá, sem chance. Deixa eu ver de escavadeira aqui quais que são os iniciais, né? Ele está aleatório aqui. Deixa eu ver, R$ 174. Nossa, mas é tudo caro, não tem nada também. E eu não quero pegar uma dívida agora. Eu acho que pra nós não compensa. É, realmente. Vou ter que escavar na mão mesmo, né? Isso aqui eu comprei, tá? Pra gente produzir alguns tipos de tábuas, algumas coisas pras nossas construções futuras. Então é isso. É isso aí. No momento é isso que eu preciso. Vamos tá montando aqui na nossa bancada. Pra gente tá produzindo tábuas e algumas coisas, né? Já vou até processar um pouco. Deixa eu montar aqui também. Vamos processar um pouco de madeira. Deixa eu abrir aqui. E a gente vai tá jogando pra cá. E agora vamos começar a produzir... Deixa eu ver, pallets, será? Bom. Vamos produzir aqui alguns tipos de... Tipo uma viga, né? Cada uma utiliza um. Então eu vou tá produzindo mais seis, né? Seis aqui, ó. Olha aí. Vai produzir tudo. Beleza. Já começou a neve ainda pra ajudar. Rapaz do céu. Vamos ter que cavocar. E eu vou começar a cavar aqui. Próximo a planta, né? Pra gente não ficar batendo aí perna de varle, né? Aqui é o dirt, é a terra. Mas o que eu preciso é do pay dirt. Que é um tipo de terra diferente. A gente vai cavar o que dá. E aí eu vou conseguir umas dinamites também. Vou comprar as dinamites. Pra gente conseguir abrir um buraco maior aqui. Com essa terra eu não consigo fazer nada. Isso daqui é lixo. A gente não consegue produzir nada aqui. Então eu vou tá até descartando depois em outro lugar. É claro que fica pesado, né? Então daqui a pouco eu vou ter que descartar um pouco. E a nevasca que veio, rapaz. O trem tá feio aqui. Do nosso lado, cê é louco. Eu vou cavar aqui de uma forma que eu consiga depois explodir, né? Deixa eu jogar um pouco que começa a ficar pesado demais. Vou jogar tudo pra cá. Aí agora eu tô andando até mais leve. Tá bem melhor, né? Pra mim me proteger depois dessas nevascas, a gente tem que construir nossas cabanas aí, tá? Ficar pegando um tipo de nevasca desse é tendência de ficar doente. Então a gente vai construir nossas cabanas e tem que tá na meta isso aí. Olha aqui. Beleza. O buraco tá feito. Vamos pegar a dinamite, vamos comprar a dinamite. Só vou desmontar agora a nossa planta de lavagem pra ela não afundar ali, né? A hora que dinamite tá, então vou ter que tirar dali. Olha aí que tá a correria da pega, rapaz. Vou montar em outro lugar, né? Montar aqui, ó. Aqui nossa planta de lavagem. Deixa eu ver o que eu tenho então de explosivos aqui. Disponível pra comprar o preço, né? Equipamento. Nossa, tá 130 dinamite. Tem uma mais barata aqui, não? 175. Deixa eu ver aqui, ó. Explosivos, né? Fica mais fácil. É 130 realmente é a mais barata. Dinamite, dry emit, TNT. Vamos comprar 4 dinamites e um detonador, né? Olha aqui, a gente vai precisar de um rádio depois que tiver com mais pessoas trabalhando com nós, né? Beleza. Bom demais. Eu vou tá instalando aqui. Por enquanto, é isso aí. Vou sair de perto, puxar o detonador e ver como é que vai ser o estrago. Bom, vamos ver se eu já cheguei aonde a gente precisa, né? Ainda estamos na camada superficial aqui, tá? Vou ter que dinamitar mais. Vou sempre colocando de duas em duas. Uou! Agora abriu estranho ali. Olha, a gente acertou na primeira só, né? Aqui não ficou um lugar legal, não, né? Fez dois buracos muito distantes ainda. Bom, a cor mudou, né? Deixa eu ver se realmente a gente tá ali no pay dirt que a gente precisa tanto. A gente ainda tá. Eu vou escavar um pouco agora, senão o nosso dinheiro vai todo pro brejo. Tento comprar dinamite. Então vamos lá, trabalho manual novamente. Vamos ver o que a gente consegue, né? Mineração na mão mesmo, não tem o que fazer. Até conseguir comprar os equipamentos, tá? O que eu posso fazer é contratar ajudante. Opa, comecei a achar um pouco de terra que tem ouro, do leite e do rocha, ó. Vou tirar na... é aqui, ó. Eu vou tirar mais do lado. O ruim que a gente não consegue achar, né? Da onde que vem, né? Se é só essa camada ou se é um veio aqui, né? Que tem aí pra baixo. O que que é, né? Olha aí. Chegamos no nível 2. Olha que tá ficando bonito agora, hein? Tá indo pra cá, aparece essa camada aqui. Tenho que descarregar um pouco lá porque tá ficando pesado já. Então os movimentos, tá ficando pesado pra fazer, né? Nossa, eu descarte. Quanta terra a gente já cavou. Que hora será que vai passar essa tempestade aqui? Bom, acabei me escondendo um pouco porque não tinha condições, né? Muita neve, começou a nevar mais ainda. Mas se foram 4 horas aí. Agora vamos voltar ao trabalho, tá? Vou pegar minha picareta e vamos lá. Então aqui é a terra que a gente precisa, ó. É disso aqui, né? Leito de rocha. Eu tô com medo de explodir e a gente acabar perdendo, né? Muito leito de rocha com a explosão. Então eu vou pegando na mão mesmo. Eu vou pegar mais um pouco e vou pôr pra lavar na planta já. Depois a gente vai ter que, né? Ajeitar isso aqui. Porque senão vai ficar esse buracão aqui ruim de sair. Então eu vou ter... E começa a desmoronar novamente. Então eu vou ter que arrumar, né? Aí, vamos fazer um teste? Vamos ver aí quanto de ouro que vai sair aqui nesses 20 que a gente achou aqui. A gente encontrou 20 terra que pode conter ouro, né? Então já vamos jogar pro nosso inventário. E ligar nossa planta. Vai 5. Então eu posso produzir mais 3. Olha aí. Enquanto ela vai processando, a gente vai voltar ao trabalho aqui. Vamos dar uma ajeitada melhor nisso aqui. Beleza? Vou tá removendo agora aqui na lateral, então. E aí a gente joga fora. Descarta toda essa terra aqui. Bom, tive uma ideia melhor. Eu tô vendo que agora, pelo jeito, a gente chegou num ponto onde eu encontrei bastante leito e rocha. O que eu vou fazer? Eu vou produzir paletes. Com esses paletes eu vou fazer umas escadas aqui. E também vou reforçar a lateral, tá? Então, da maneira que eu for expandindo eu vou fazer. Primeiro de tudo, então a gente vai fazer uma escada aqui. Então eu vou tá ajeitando um pouco com a pá aqui. Agora eu vou cavar novamente. Cavar aqui também. Tentar fazer degrau, né? Beleza. Vamos ver se vai ficar bom. Agora eu vou com a pá novamente. Vamos dar umas batidas aqui pra ver se a gente deixa um pouco reto. Ah, foi demais. Mas até que ficou bom ali. Ficou meio que uma escada ainda. Beleza. No fim deu certo. Olha aí, ó. Essa aqui é a entrada da nossa vala, né? Nossa primeira vala que a gente abriu aqui. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu jogar esse monte de terra fora novamente. Aqui no nosso descarte. Deixa eu dar uma controlada aqui como é que tá. Nossa produção de ouro. Aí a gente conseguiu já. Quatro, né? Então a gente vai mandar pra cá. Deixa eu ver quanto que sai depois pra gente fazer uma barra, né? É 15.700, tá? Pra gente fazer uma barra, né? Pra fundir. Pra tirar as impurezas, hein? Por enquanto também. Não rola a parte do veículo. Tá muito caro e não vai dar. Por enquanto não vai dar, né? E de equipamento é isso aí que a gente tem, tá? Equipamento manual, ó. Bom, a gente tem uma... Na verdade... Nossa senhora. Mas custa muito. Olha o preço dessa picareta aqui. Porque ela é mais rápida. 8.500. E olha o preço dessa pá aqui. 3.500. É também... Eu acho muito caro. Um absurdo isso aí, né? Beleza. Antes da gente fazer isso aqui agora, eu vou ter que ir atrás de recurso de madeira. Pra mim ver como que eu faço pra produzir aqui os pallets, ó. Pra produzir um pallet, a gente precisa de dois de cada desse, tá? Dois palanques e duas tábuas, né? Apesar que era esse aqui que era bom. Esse pallet aqui que era bom. Nossa, olha pra nós produzir uma torre, cara. Nossa, faz muita coisa. Então, eu vou precisar aqui, ó. 3. A gente tem 8. Pra produzir um, né? E aqui só pra fazer escada. São 1, 2, 3. Depois pra nós fazer o reforço aqui. São mais alguns. O bom é que depois eu posso ir mudando, tá? Então aqui seria quantos? Deixa eu ver. É, não faço nem ideia também, né? Quanto que iria pra reforçar isso aqui. Existe, eu acho que... Um reforço já. Pra gente tá comprando. Eu só não sei quanto que custa. Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer tipo essas telas aqui, ó. Colocar ali na lateral pra não desmoronar, né? Ali a gente vai fazer esse aqui, ó. Pra colocar assim, na verdade. Deixa eu ver na nossa fábrica como é que faz pra produzir esse daqui. Na nossa serra, né? Bloco, né? Esse daqui e o... Ah, não. É esse aqui, ó. São 2 e 2 também. Tá. Vou precisar de bastante madeira. Vamos atrás de recursos, então. Esvaziar um pouco os bolsos aqui. Pra nós ficarmos mais leves. Vamos levar o machado. Vamos cortar o que eu consegui de árvore aí, né? Bom, digamos que eu voltei com um pouco de madeira. Fiz uma limpa em volta aqui da área. E vamos estar produzindo, então. Vamos lá. Eu vou precisar de... Primeiro pra fazer a escada. São 3, 6, 9. Precisa de 12... É... 12 de cada aqui, ó. Vou fazer 4, né? 4 dessa... Dessa escadinha aqui que eu vou estar montando. Então, eu vou precisar de 12 de cada. Eu já tenho 8. Então, eu tenho que produzir mais 4. Deixa eu jogar aqui. Vamos pra produção. Que são 4. 4 a mais aqui. E agora vão ser 12 dessa daqui. Ah, é que pra fazer essa, eu preciso de 12 da outra. Eu preciso de 12 dessas pra produzir 12 dessas. Tá bom. Vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou começar a escavar um pouco mais. E vamos lá. Ajeitando aqui pra não desmoronar. Então, eu vou ter que arrancar aqui na lateral. O que eu tô fazendo, então, é preparar, né? A nossa... Vala aqui, né? Nossa mini-vala, na verdade. Pra gente conseguir explorar o ouro aqui. Depois eu tiro. E a gente começa a produzir de verdade, né? Deixa eu ver se eu já vou conseguir produzir mais aqui. Produzir mais 20 aqui pra mim conseguir mais 2. É isso? Acho que é isso, tá? Não, não é isso, não. Vai sobrar. Aqui, ó. Pra produzir 1, eu preciso de 1. É 1 pra 1, né? Vai sobrar já, mas tudo bem. Então, eu uso de outra forma. É porque tava o 20 aqui, daí ele aumenta aqui também. Então, agora eu posso produzir mais 2, né? Pra fechar os 12. A gente vai ficar com 12. E vou ficar com 12 também. E aí, eu consigo produzir 4. Desse daqui, pra gente fazer a nossa base ali da escada, beleza? Vamos voltar a cavar. Rapaz, tiramos terra. Meu sapato furado. Você é louco. Olha aí. É isso aí, então. Eu vou colocar as dinamites, explodir e acho que aí por hoje tá bom. A gente vai voltar amanhã aqui. Vamos dar uma descansada porque você é louco. Bicho. O trem tá feio, hein? Quase que eu nem tirei quase nada aqui, né? Mas ele tirou um tanto. Então, vamos tá comprando mais dinamite. Vou comprar um pouco mais forte agora. São 4 dessas. Vou instalar 2 aqui. Então, 1 aqui. Por aqui. Beleza. Vou pegar nosso detonador. Ainda bem que não caiu. Muito bom. Nossa, olha. Melhor do que o planejado. Agora, eu vou expandir mais um pouco aqui a nossa vala. Aqui eu vou dar uma arrumada. E aí, a gente não vai precisar nem aqui do palito pra segurar, né? Nós fizemos aqui da forma certa pra não desmoronar isso aqui. Deixa eu tirar um pouco disso, né? A terra que sobrou. Agora, eu tenho que tirar o excedente aqui. Mas a dinamite fez um bom trabalho aqui. Muito bom, na verdade. Olha o que tá aparecendo aqui. Mais camada de leito de rocha. Então, vou explorar mais um pouco. E acho que eu vou colocar a escada aqui, né? Fazer a escada dentro. A explosão acabou destruindo um pouco a nossa escadaria aqui. O solzão tá atorando. Depois de toda aquela nevasca, né? A tempestade que deu aí. Bom, uma coisa é certa. O terreno é muito bom, né? Se a gente tivesse máquina aqui, a gente tinha chegado longe já nessa primeira pegada, né? Conseguido bastante. Expandir bastante a vala, né? Mas tá um absurdo o juros. Então, não tem nem como. A gente tá fazendo esse empréstimo no momento. Enquanto a gente vai usando o recurso que tem, beleza? Vamos descarregar um pouco. Que pesou já. Olha aí a nossa pequena vala. Quase 5 horas da tarde. Então, eu vou pegar lá. Já vamos ajeitar aqui a nossa escadaria. Antes que o sol se ponha, né? Ah, eu tenho que produzir ainda, pô. Então, são 4. Beleza? Enquanto isso, eu vou arrumar aqui. Ajeitar bem. Vamos lá. Vamos colocar o primeiro. Aí. Beleza, né? Tá pronto, pelo menos, a nossa escadaria aqui. Show. Amanhã a gente volta. Vamos dormir agora. E a gente volta pra tá fazendo aí, produzindo mais ouro, beleza? Vamos atrás de madeira também. E é isso aí. Novo dia na nossa mineradora. FBG. E essa é a área que a gente tá trabalhando no momento, beleza? Tem alguns contratinhos que surgiram. Por exemplo, esse contrato aqui, tá? Pra gente fazer, ó. Por enquanto, eu não vou pegar esses contratos. Porque eu acho que nós temos que pegar e ter algum veículo pra se locomover por aqui, tá? Tem algumas entregas aí pra fazer e a gente tá sem nada por enquanto, beleza? Deixa eu pôr pra produzir um pouco de ouro. E vamos lá. Vamos tá jogando fora também um pouco da terra aqui. Olha aí, ó. Nossa obra de arte aqui. Como é que tá ficando. Agora eu vou dar uma escavada ali. Vou expandindo pra cá. E a gente vai mantendo ela protegida pra não desmoronar, né? Inclusive, eu vou aproveitar que tem bastante madeira. Vamos ver o que eu preciso produzir aqui, então. Essas paredes aqui eu quero produzir agora. Pra evitar o desmoronamento ali. Depois a gente pode usar isso aqui pra fazer a nossa cabana também. Depois ficar mais alinhado, entendeu? Então pra produzir isso daqui eu preciso de dois de cada. Então se a gente quiser produzir uns dez. Que seria... Na verdade ali eu vou colocar quatro. Quatro. É. E dois. Dez desse seria vinte de cada desse daqui. E eu preciso de dois de cada. Dois desse e dois desse. Então eu vou ter que produzir mais. Pra produzir mais dez dessa ainda sobrou bastante madeira. Beleza. Aí eu já consigo produzir vinte daquela dali. Dessa daqui. Fiquei com seis. Então eu preciso de mais quatorze. Beleza. Por enquanto temos bastante madeira de recursos. Começou a chover. E isso é ruim porque começa a desmoronar aqui, tá? Atrapalha. Então eu vou tirar o máximo que eu conseguir. Até a chuva aumentar. Depois que aumentar a gente vai fazer outra coisa. Espera. Passar. Não tem problema. Na verdade não tem o que fazer, né? Tem o que esperar. Não tem o que fazer. Olha aí. Como ele é irregular, né? Aqui começou a misturar já. Mas começou a aparecer mais leite de rocha. Beleza. É isso que a gente precisa. Eu vou cavar o máximo que eu conseguir aqui. Sem estragar, né? A nossa base aqui. Pelo menos até eu fazer as paredes aqui. Em volta. Beleza? Beleza. Pensa num veio bom que a gente pegou. Olha isso aqui. Que maravilha. Só que tem uma camada aí de uns 2 metros e meio. Mais ou menos de terra, né? De terra que não usa. Até chegar aqui no cascalho. Basta saber agora se produz bem, né? Eu acho que produz, tá? Produz legal. Não sei quanto está o preço do ouro também. Depois a gente vai ter que dar uma olhada nisso aí. Fazer uma venda hoje. Para dar uma faturada legal aqui, né? Sei lá, fazer uns 2 mil dólares. Será que a gente faz isso? Não sei se faz, né? A gente está se estruturando. Para mais para frente conseguir, né? Contratar e comprar maquinários. E expandir aí a nossa mineradora. Para cá é um problema sério. Porque vai chegar aqui no morro. Nossa. Aqui vai ser difícil sem máquina. Não tem como. A gente tem que ir para lá, né? Tem que ir expandindo para lá. Não tem jeito. Por enquanto eu vou cavar aqui. Se já produziu, eu vou começar a colocar. As proteções aqui para não desmoronar. Colocar mais ouro para produzir. Nós temos 75. Coloquei 15 para produzir. Porque a gente tinha 75, né? Leito de rocha. E aqui. Agora a gente vai produzir. São 10 desses. Na verdade é desse aqui. 10. Isso aqui está ficando bom demais, cara. Olha aí. Isso é doido. Que horas são agora? 10 e 18 da manhã. Vamos embora. Vamos arrumar aqui primeiro. Para a gente conseguir fazer a parede, né? Fazer uma parede de contenção aqui. Quando é túnel, né? Quando você faz túnel. Precisa usar obrigatoriamente as telas. Mas aqui quando chove. Agora parou. Mas se dá tempestade. Eu prefiro colocar. Porque a terra mexe. E mexe muito. Então eu prefiro colocar, né? Ali eu não vou mexer mais. Para lá. Porque eu não quero expandir mais para lá. Então a gente vai fazer só aqui, né? A base de contenção. Eu vou abaixar mais aqui. Para não estar colocando as madeiras aí para segurar. Beleza. Conseguir minhas 10 aqui. Vou estar montando. Vai dar certo. Ué, cadê nossa pá? Ah, está aqui. Deixa eu tentar dar uma arrumada melhor. Agora eu dou uma cavada aqui para limpar, né? Vou fazer isso na escada também. Bem melhor. Tem como eu saber, né? Bem certinho. Vou montando a nossa barreira aqui, ó. Agora sim trabalha seguro. Nossa mina. E aqui eu vou montando a minha cabana improvisada. Vou fazer dois em um aqui. É isso aí. Olha aí. Para a gente se proteger agora. Ou ficou até melhor do que eu imaginava. Vou jogar para o nosso inventário. Vou ficar carregando isso. Ajeitar a entrada. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Top. Fica só aqui, né? Aqui não tem como eu colocar uma porta no momento. Só se eu conseguir produzir algum tipo de porta. Mas está bom demais. Vamos dormir novamente. E pegar mais um dia cedo aqui. Seis horas da manhã. Para a gente conseguir aí... Progredir por mais um dia aqui na nossa mineradora. Nossa mineradora raiz, hein? Aqui estamos trabalhando no modo mais rústico que tem por enquanto. Até conseguir comprar os maquinários. Beleza? Mais um dia aqui na nossa mineradora. Vamos estar descarregando aqui toda essa terra que eu estava arrumando. Vou aproveitar e vou colocar alguns refletores também. Agora vou começar a trabalhar de noite quando não estiver nevando, tá? Então vou estar instalando os refletores aqui. Na parte elétrica aqui. Deixa eu estar comprando aqui. Iluminação. Ó. Custa caro. Vou comprar uma só. R$ 1.500. Vou estar instalando aqui. É. Ficou mais ou menos. Mas está bom. Como é que ficou aí? Tinha que colocar uma parede lisa aqui para ficar melhor. Mas pelo menos vai clarear aqui o nosso serviço, né? Show. Vamos começar com as escavações do dia. Quero ver se consigo pegar pelo menos mais uns 100, né? De leito de rocha. E aí eu vou começar a produzir agora as coisas para a nossa cabana. De madeira mesmo. E depois eu vou começar a vender bastante produto de madeira também. Porque o ouro rende bem, mas em certa quantidade. Para a gente conseguir ser manteira, a gente vai ter que produzir coisas de madeira para vender, né? Também paga bem por menos volume, tá? Porque não tem tanta madeira assim para você fazer, né? Tanta coisa e viver só disso. Aqui é uma região que não tem tanta madeira assim. E fica difícil você retirar, né? Em cada... Imagina. Andar por esse vale de gigante. Então acaba não compensando. Mas para o início é muito bom, tá? Ainda bem que a gente tem já a máquina de fazer ali, né? Produzir na nossa serra. A gente consegue fazer uns produtos de marcenaria. Que estão pagando super bem aí, tá? Mas antes eu tenho que fazer a nossa cabana. Para não ficar morando dentro desse túnel improvisado aqui, né? E eu estou com medo que desmorone, né? Isso é fato. Isso eu tenho medo mesmo. Beleza. Consegui pegar aqui mais 100 leitos de rocha, tá? Mas já começou a ficar perigoso novamente. Isso aqui pode desmoronar novamente. Então eu vou fazer mais uma escada aqui. Deixa eu colocar mais um degrau aqui. Olha aí, ó. Mais fácil de subir, né? Aqui a gente sobe pela lateral. Olha aí. Beleza. Show. Para descer é mais fácil. E olha aí como é que está ficando perigoso já. Então eu vou ter que mexer novamente aqui na nossa estrutura. Para ela ir segurando nessa terra. Vamos ver se vai dar certo a minha ideia. Eu vou saber só quando der a primeira tempestade aqui. Perigoso demais. Você é louco eu dando risada. Show. Vamos lá. Vamos botar para produzir ouro. 20. E agora eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Bom, nós temos aqui um pouco de madeira para fazer, né? A nossa casa. Vamos dizer assim. Nossa cabana. Mas eu iria precisar de paredes. Deixa eu ver. Fazer com 3, 6. 6 vezes 4. Eu preciso de 24 dessa daqui. Eu acho que 12 dessas. Depois tem o telhado, né? Parte do telhado aí. Que eu nunca montei. Vou ter que aprender. Bom, até o telhado tudo usa muito. Da base da prancha aqui, né? Da madeira. Da tábua. E da viga, né? Utiliza muito, muito, muito. Valeu o dobro, tá? A barra de ouro. O ouro se a gente vender assim vale 45. Cada um desse. E se a gente for vender a barra. Nossa, a barra vale 210. Bom, eu acho que eu vou arriscar um investimento aqui. Essa máquina de fundir aqui. Por 15.700, hein? Eu vou comprar. Vou montar aqui do lado. Tomara que não vá mais coisas, né? Depois a gente vai montar um barracão de metal. Top. Vamos colocar tudo isso dentro, né? Por enquanto tá tudo no tempo. Não tem o que fazer, não. Olha aí. Será que é um pra cada? Ou tá valendo muito, muito, muito. Vamos pra produção. Ah, tá. Cada um desse daqui faz uma barra. Então a gente vai fazer mais 19. Vou fazer aqui, ó. E esperando aqui. É, eu acho que agora foi um bom investimento, hein? A gente vai dar uma alavancada aqui na parte do ouro, né? Na finança aqui. Isso aí. Vamos aguardar ficar tudo pronto. E daí voltamos aqui com o final do nosso episódio aqui de Out of War, hein? Um começo difícil. E muito difícil. Nem imaginei que seria tão difícil assim. Fui bobo nem nada. Já fui fazendo um estoque. Conseguiu 213. De madeira. E agora vamos pegar aqui e vamos jogar pro nosso inventário. Show. Aqui como é que tá a produção. Bom, eu tenho mais 20 pra produzir, né? Beleza. Vou ficar com 40. Vamos ver quanto que vai dar de grana quando eu terminar tudo isso daí. E eu acho que vamos lá. Vamos tirar a sua... Ah, é verdade. Ele aí, ó. Como é que ficou? Pô, tá bom demais, né? A iluminação. Por quê? São sete e meia da noite. Olha aí, ó. Vai ficar bom. A gente vai conseguir trabalhar a noite também. A partir de agora, né? Mas hoje não dá. Hoje eu tenho que descansar. Fiz muita coisa. Bora lá tirar uma soneca. Até umas seis e pouquinho da manhã novamente. E aí já era. Beleza? Vamos dormir aqui. Aqui mesmo. Não tem o que fazer, não. Bora lá pra mais um dia. Sol nascendo. Bonitão. Como é que será que tá a produção aqui? Ficou a noite toda. Ah, falta mais duas barras só. Tô doido pra vender isso. Pra ver quanto que vai dar. Se vai valer a pena esse investimento, né? Beleza? Vamos ver, né? Cinco mil oitocentos e oitenta. Eu tenho quarenta, né? Vamos ver se pra comprar tá mais barato ou tá mais caro. Vamos ver quarenta. Quanto que dá? É. Tão logrando a gente pra comprar oito mil e quatrocentos. Pra mim vender, ó. Cinco mil oitocentos e oitenta. Mas faz parte. Eu vou deixar aqui guardado. Porque isso aqui é variável. Então, no momento eu não vou tá vendendo. Beleza? Essas são as nossas finanças. Não temos nada na companhia, no banco. Da companhia mesmo, né? Da mineradora FBG. Tá zerado. Só tem aqui da nossa grana que a gente tem aqui. Do dinheiro que eu tenho aqui disponível. Beleza? Por enquanto é isso. Mas isso aí. Espero que tenham gostado do primeiro episodiozão, hein? Um começo muito difícil. Aqui em Out of Ur. E a gente vai batalhando. Deixa aqui nos comentários as dicas de vocês. E vamos que vamos. Espero que tenham gostado. Valeu, falou. Até a próxima, hein? Fui.